Música E o tema da mensagem de hoje é Manda bem, é o cara, só que não Ele fala que ele é o cara Ela fala que manda bem Demostra que está tudo bem Ela sempre tem algo para dizer de todos a sua volta É, está indo bem, mas se você for olhar direitinho Ele sempre tem algo para falar de quem está indo bem Ou de quem não está indo bem Ele sempre tem todas as respostas Parece que está tudo bem, só que não Só que não Hoje a gente vai falar de quem manda bem de verdade Nós vamos falar de quem é o cara de verdade Mandar bem e agir com humildade Mandar bem A palavra de Deus fala Que ninguém tenha um conceito Mais elevado Do que se deve ter De si mesmo A Bíblia é simples, ela está dizendo que cada um se enxergue Que ninguém seja Se achante Que todos percebam Que todos precisam de Deus Todos têm defeitos E que ninguém está no lugar De apontar o dedo Para ninguém Lá em 2 Samuel 2,3 A palavra de Deus diz Não falem Tão orgulhosamente Nem saia de sua boca Tal arrogância Pois o Senhor É Deus sábio É Ele quem julga Os atos dos homens A palavra de Deus está dizendo assim Olha Já teve alguém Que decidiu Já foi escalado Que já se colocou Na condição de juiz E não está precisando De substituto É Ele quem julga As pessoas É Ele que diz O que é O que não é E Ele tem a justiça Correta Não tente se colocar No lugar dele Não fale Prepotentemente Não olhe para as pessoas Com aquele olhar De superioridade Não veja Não se ocupe Em ficar vendo Os erros das pessoas Ou achando Que você já tem O suficiente Porque Deus É quem julga Cada uma das pessoas Nós temos Um juiz Que é Deus E existe também O acusador Que é o diabo Tem gente Que quer pegar O emprego Do diabo Gabriel fala Que ele é o acusador Aí tem gente Que quer pegar O lugar do acusador É crente Vem a igreja Recebeu Recebeu Jesus E agora Ele tem que sair Para amar Só que não Ele sai Para julgar Ele recebeu O Espírito Santo Caiu para trás Levantou tonto E ele devia ter saído Uma pessoa melhor Só que não Ele sai Para olhar para as pessoas E falar Eu sou mais crente Mais bonito Mais gostoso Mais cheiroso Ele sai achando Que está podendo Sai achando Que pode julgar Todas as pessoas Ele tem a palavra De Deus Ele tem o evangelho Da graça Ele tem o evangelho Do amor Que está escrito Que todos pecaram Carecem da glória De Deus Precisam Da intervenção divina Tudo que recebemos Foi pela graça E agora Ele deveria viver Como um devedor Só que não Ele vive Como um cobrador Ele cobra Tudo de todos O tempo todo Que desgraça Hein gente Que situação Era para ser feliz Só que não Por quê? Porque a agenda Da felicidade Foi trocada Pela agenda Do julgamento A agenda Do amor Foi trocada Pela agenda Do orgulho E aí Tudo foi diferente Voltaire disse o seguinte O orgulho dos pequenos Consiste em falar Sempre de si próprios O orgulho dos grandes Em nunca Falar De si É interessante Que esse pensamento Ele contribui Para nos Para que a gente Se veja Porque a gente Acha que o orgulho Só existe Na vida daquele Que tem muito Só que é interessante Que ele falou O que é o orgulho Em quem tem pouco O orgulho em quem tem pouco É sempre falar De si Olha Era para eu ser Uma pessoa melhor Era para eu ter Conquistado mais Porém Alguém Me impediu Alguém não permitiu Eu fui machucado Eu fui traído Mas eu não sou Uma pessoa assim Porque na verdade Eu posso Eu consigo Porém Ele vai ficar Falando de si O tempo todo E o orgulho De quem tem muito O orgulho Dos grandes O orgulho Dos poderosos É chegar e falar assim Você sabe com quem Você está falando? Manda falar Que foi Fui eu que mandei É da carteirada Não preciso falar de mim Fala só o meu nome O orgulho Dos poderosos O orgulho Dos pequenos Gente, espera aí A verdade é que Cada um tem A sua atitude De orgulho A verdade é que Cada um pode agir De uma forma Prepotente E orgulhosa Tendo muito Tendo pouco Amado Tereza de Calcutá Certa vez Diz o seguinte Quem julga As pessoas Não tem tempo Para amá-las Você não pode Julgar E amar Ao mesmo tempo Você não pode Entregar amor E viver julgando E condenando As pessoas Ao mesmo tempo Porque Quando você faz isso Você Está se colocando Em uma postura Superior As pessoas Então vamos ver Algumas atitudes Alguns tipos De orgulho Que nós podemos Ter Primeiro O orgulho Religioso Qual que é a máxima Do orgulho Religioso Ainda bem Que eu não sou Como esses pecadores Ainda bem Que eu não sou Esses crentes Frios Aí Ainda bem Que eu não sou Um crente Mais ou menos Igual essa Cambada Aí Esse Religioso Ele se acha Recebido por Deus Pelo que ele faz Ele se acha Aferidor De nível De santidade Das pessoas Eu sou um termômetro Ambulante Eu coloco O olho Nas pessoas E eu sei Se ela é santa Ou não é E eu posso Separar Umas pessoas Das outras E tratá-las Em níveis Diferentes Ele estabelece Apenas um padrão Moral Não valoriza O relacionamento Com Deus Mas valoriza Apenas aquilo Que é aparente Ele se preocupa Muito com o status Gospel Liderar algo Na igreja Para ele É ter uma posição Acima dos demais Um selo público Do seu merecimento E não Uma oportunidade Para servir É rápido Em sentenciar Os erros Dos outros E esconde Os seus erros Pessoais Com o plano De vencer Sozinho Sem a ajuda De ninguém Então ele esconde Os seus erros Ele acha Que assim Não, isso aqui Está sob controle Eu vou vencer E ele olha Para os erros Dos outros E fala assim Está lascado Não merece É um pecador Miserável Que jeito Que ele termina Sozinho Ranzinza E derrotado Orgulho moral A máxima Do orgulho moral É assim É um absurdo Ele olha Para as coisas A sua volta E tudo É um absurdo Ele não consegue Ver A sua capacidade De fazer Coisas terríveis Também Agostinho Diopona Certa vez Diz o seguinte O orgulho É a fonte De todas As fraquezas Porque é a fonte De todos os vícios É interessante Gente Que o orgulho moral O orgulho religioso Aonde ele reina A perversão sexual Por trás Velada Velada E escondida A perversão Dos piores tipos Velados Escondidos Disfarçados Porque o orgulho Ele faz isso Parece que ele está Lutando por um bem Mas por trás Ele está sendo Corroído Por trás Ele está sendo Comido pelas Bairadas Ele está sendo Assassinado E ele acaba Sendo o pior Pior do que aquelas Pessoas que ele julga O orgulho social Qual que é a máxima Do orgulho social É assim Sai daqui Favela Ele olha E fala assim Tem iphone Qual que é Não Isso aí é o 4 Só agora Que ele comprou o 4 O 3 Ah Esse aí Tem o 5S Ele olha Ele olha E fala assim Qual que é a etiqueta Favela Ele olha E fala assim Eu nunca namoro Um perrapado Que usa essa roupa Ele ganha um presente E se não tiver Etiquetinha Ele não usa De jeito nenhum Porque como que ele vai se dar Ele vai se dar A uma condição Tão deplorável Ele se vende Ele precisa se vender De acordo com a sua Camada social Ele julga as pessoas Pelo que as pessoas Pelo que as pessoas têm Eles não valorizam Quem não tem Determinado Determinada capacidade De possuir É o orgulho É o orgulho Social Ele julga Pelo iPhone Pelo carro Pela roupa Pelo erro De português Pelo lugar onde mora Por não saber Determinada expressão Em inglês Por não ter Formação Por não ter Viajado Para Miami Para fazer compras Por nunca ter ido Na Disney O cara vai ali E o Buenos Aires E acha que conquistou O mundo E fala Aqui ó Favela Estou Na Casa Arroçada Já viu? É o orgulho Social Eu tenho Eu posso E o resto É favela O resto É corintiano Orgulho Por competência Meu Deus Eu acho que eu fui Um pouco orgulhoso Agora Vamos lá Gente Você pode ter certeza De uma coisa Aqui na igreja A gente ama Jesus E odeia o Coríntios Tá? Então a gente vai Sempre falar Que a gente odeia o Coríntios Mas Eu quero fazer Uma declaração De amor aos corintianos Tá? A gente odeia o Coríntios Mas a gente ama os corintianos Tá bom? Fica em paz Orgulho Vamos continuar Gente Calma Orgulho Por competência Eu tô detonando o Coríntio Porque eu tô com o microfone Gente Se você Vai ter um corintiano Pregando aqui um dia Vai demorar Ah, o Luizinho é corintiano Orgulho Por competência Máxima Tudo depende de mim Eu mereço Eu mereço A pessoa que tem o orgulho Da competência Ele acha que ele assim Ele é o melhor do mundo E ele julga Todas as pessoas Ele olha Todos os problemas Do mundo E fala Isso é tudo vagabundo É tudo gente Sem ter o que fazer É tudo gente Que Fica Sem fazer nada O dia inteiro Depois reclama da vida Ele olha as pessoas O tempo todo Dessa forma Porque ele fez alguma coisa E conquistou alguma coisa É óbvio Que tem muita gente Desocupada no mundo E é óbvio Que tem muita gente Que tem o caminho De batalhar E conseguir vencer Agora Ninguém pode nada Se Deus não ajudar A Bíblia fala Que nós só temos O que Deus dá A Bíblia fala Que hoje nós existimos E amanhã Viramos pó Somos como neblina Aparecemos por um pouco E desaparecemos Não somos nada Se Deus permitiu Que você avançasse Conseguisse passar Naquela faculdade Dificílima Se você é um engenheiro De uma das melhores Faculdades do Brasil Se você Se tornou Passou naquele curso Que Menos de 1% Do Brasil Passa Menos de 0,1% Do Brasil Passa Parabéns Você tem Você se dedicou Agora Ai daquele Que fala Orgulhosamente Tem pessoa Gente Que entra nessa Neura Que tem tudo Mas não tem nada Entende Tem gente Que não tem Tudo isso É muito mais feliz Do que você Entende O que eu estou dizendo Estou dizendo Que Deus nos coloca Tudo igual Tudo igual Somos filhos De um mesmo pai Um pai amoroso Verdadeiro Autêntico Não tem filho Preferido Não É ou não é verdade Tudo é filho E Deus nos vê assim Cada um tem função Diferente Cada um foi chamado Para algo diferente A Bíblia fala Que até alguns Terão mais honra Mas é de acordo Com o que o pai Escolheu Então eu tenho que ver Minha vida Tudo de acordo Com o que Deus fez Então o orgulho Da competência No fundo também É uma atitude Que não é uma atitude Sábia Então quem vive assim Tem dificuldade Com o perfeccionismo Critica todos A sua volta Acha todo mundo Incompetente E se vê melhor Do que todos Quando as coisas Não vão bem Ele oscila Entre dois mundos O primeiro Ele culpa a todos E se irrita com todos E o segundo Também Ele não se perdoa Porque ele se vê Na condição do incompetente Porque todo mundo Em determinado momento Também é incompetente Sim ou não gente? Tem gente que avança Um sucesso na carreira Mas é uma neba Dentro de casa E tem gente que É um paizão É um maridão É um filhão Mas também Não faz nada Fora de casa Entende? E todo mundo tem O seu pior E o seu melhor E todo mundo Precisa melhorar E não tem ninguém aqui Que não tem que melhorar Agora Eu posso aprender Com os outros A respeito daquilo Que ele é bom Agora o orgulho Me impede De viver a escola Da vida Me impede De aprender Com os outros Me impede De avançar Me impede De olhar pro outro E acreditar Que ele tem algo Pra me ensinar E eu quero te dizer Uma coisa Todo mundo aqui Tem alguma coisa Pra te ensinar E todo mundo aqui Também tem alguma coisa Pra aprender com você Então ninguém É melhor do que ninguém Amém ou amém? Quinto O orgulho De filhos Pra pais Esse aqui É violento A máxima dele É assim Não liga pro meu pai Não Não liga Pra minha mãe Não Ei Você que tá namorando Hoje ele fala assim Não liga Pra minha mãe Não Sabe o que ele vai falar Amanhã? Não liga Pra minha esposa Não Não liga Pra meu marido Não Ele não sabe O que ele tá falando Olha que interessante Esse cara aqui Foi um louco Mas Tem algumas coisas Que ele falou Que foram sábias Oscar White No início Os filhos amam os pais Depois de um certo tempo Passam a julgá-los Raramente Ou quase nunca Os perdoam Porque todo mundo Tem pai imperfeito E normalmente A geração mais nova Tem mais oportunidades Do que os seus pais Normalmente A geração mais nova Vai poder Ir mais longe Do que os seus pais Em determinadas áreas Por quê? Porque o mundo avança Principalmente se a gente pegar Os últimos aí 150 anos Sei lá 200 anos Tivemos avanços assim Que nunca aconteceu Na história De uma geração De uma geração pra outra Você vê cada vez Mais distante Uma geração De outra Em pequenos períodos De tempo A minha geração A minha geração Acessou o computador Com 15, 16, 17 anos De idade Talvez alguns 18 Tiveram o computador Dentro de casa Hoje as crianças Nascem com o computador Na mão Aprendem a ler Contar com o computador De mão Celular Muitos filhos Hoje já tem Já tem tablet Pra brincar Porque o tablet É uma babá Você deixa lá Que resolve E aí Uma criança De 7 anos Tem mais informação E mais conhecimento No sentido de informação Do que grandes Pensadores da humanidade Como Platão Como alguns outros homens Que desenvolveram Muitas coisas Com relação a ciência Sabem de coisas Que muitos conhecedores Antigos Muitos sábios Antigos Não sabiam E isso Faz ele achar Que ele é melhor Do que os outros Então ele se torna O famoso Metida besta Aí ele é Metida besta Com relação aos pais Também Só porque você sabe Mexer no seu Smartphone E seu pai Às vezes Um celular do doce Tá bom pra ele Porque ele vira Pra você e fala assim Ô filho Como é que eu conecto Nesse trem aqui Ó Você fala Ah pai Aí Você não viu aí Olha Tem gente que fala Com o pai Igual fala com o cachorro Sai ali na fora Ô pai Você não vem buscar logo Não Cadê você? Vira gente Cara Depois como é que você vai tratar as pessoas Do mesmo jeito Se você trata seu pai Assim Orgulho de filhos E também tem um orgulho De coitado Qual que é a máxima do orgulho De coitado? Vejam o que fizeram comigo Vejam o que fizeram comigo É aquele que posta no facebook Existem pessoas Perversas demais O orgulho dele Vem no momento seguinte Você é tão querida Não fica assim E ele Yes Eu estou falando Que esse povo está tudo errado E eu estou certo Ele fica mendigando a afirmação Lamenta o dia inteiro Nas redes sociais Sabe qual que é o orgulho do coitado? O orgulho dele é não ter culpa de nada Ele não viu nada Ele não sabe de nada Tudo é culpa dos outros E ele É somente uma vítima na história Sabe? Tudo foi por causa Do que os outros fizeram comigo Eu sou uma vítima De um mundo Em desordem O governo Os meus pais A minha bisavó O hamster É a máfia do mundo Nunca mais fui a mesma pessoa Depois daquele dia Tudo deu errado Por causa daquele dia O olhar do hamster Maldoso pra mim Gente Olha o orgulho do coitado Ele não tem culpa de nada É o orgulho dele Eu não tenho culpa De nada Nunca é culpa minha Nunca Aquele namoro Deu errado Por causa de todo mundo Menos por causa de você Sabe por que eu fui demitido? Porque eles me perseguiram Não é porque eu chegava Às dez da manhã Todo dia E ficava no e-mail No café o dia inteiro Porque na verdade Todo mundo faz isso Mas Comigo era diferente Era óbvio Que eu merecia aquela vaca O tempo todo O tempo todo Eu reprovei na faculdade Não é porque eu não estudo Não é porque eu não tentei É porque o professor me marcou Você usa essa desculpa Desde o jardim da infância Só porque sua mãe acreditou Você acha que todo mundo Vai acreditar Aí sua mãe te defendeu É porque ele é muito inteligente Ele não consegue Ficar ouvindo as mesmas coisas Ele é assim Você acha que você vai ser Super protegido A vida inteira? Acorda! Então não tem que ter orgulho Nem de coitado Nem de competência Nem de filho pra pai Nem religioso Nem moral A Bíblia nos convida A não ter orgulho De nada Hoje Nós vamos fazer O nosso manifesto Contra o orgulho Porque o orgulho Nunca levou ninguém A lugar nenhum O orgulho Nunca vai te dar O que ele promete O orgulho Nunca vai Te proteger Te defender E te levar A ser um grande homem Ou uma grande mulher Nunca vai te dar Um bom casamento Nunca vai te levar A um grande emprego E nunca vai te levar As grandes conquistas Que Deus tem pra você Ele pode te levar Até alguma dessas coisas Separadamente Mas você nunca Se sentirá uma pessoa Completa Só tem um Que pode te ajudar A ser completo E o que ele fala É que você precisa Ser como ele é Ele se humilhou Se rebaixou A mais baixa posição E se submeteu A morte de cruz Uma morte considerada Maldita Uma morte Que era o pior tipo De morte Que alguém poderia ter Era o pior tipo De pena Que alguém poderia ganhar Morte de cruz E ele fez isso Sem que ele merecesse Que ninguém Se considere Superior Aos outros É assim Que ninguém Ninguém Nem o presidente Nem o professor Nem o empresário rico Nem o O trabalhador É Da mais baixa posição Ou da mais alta posição Ninguém Ninguém Quem fez faculdade A Quem fez faculdade B Quem compra na loja tal E quem compra na periferia Quem compra Sei lá Ninguém Ninguém Então vamos lá Deus chamou Para viver acima Do orgulho E agir De um modo Mais elevado Vamos lá Para Efésios Capítulo 4 Quantos trouxeram Sua Bíblia aí Deixa eu ver Uh Então você pode Se você quiser Tweetar algo Dessa mensagem Coloca a hashtag Manifesto Contra o orgulho Efésios 4 Abra sua Bíblia Em Efésios 4 Você pode marcar No seu Aplicativo Móvel aí Ou você pode Do seu smartphone Do seu tablet Ou você pode marcar Na sua Bíblia também Tá Mas faça anotação Escreva algo Que você vai aprender Mais Então Efésios 4 Primeiro versículo O que que Paulo fala? Como prisioneiro No Senhor Rogo-lhes Que vivem de maneira Digna Da vocação Que receberam Que não seja um cristão Só que não Que não seja um cristão Que recebeu amor Mas que não ama Que você viva De maneira digna Não é que você vá Ao culto E no culto Se comporte De maneira digna Mas que você viva Mas que você viva De maneira digna Da vocação Que você recebeu Você foi chamado Para ser santo Você foi chamado Para ser profeta Do amor Nessa geração Você foi chamado Para ser mãos Tés Olhos De Deus Nessa geração Você foi chamado Para algo mais Estão viva Estão viva De maneira Digna Do amor Que você recebeu Em Cristo Jesus Paulo fala Como prisioneiro Qual que é a minha condição Aqui? Eu sou prisioneiro Prisioneiro As vezes Paulo Ele fala assim Paulo apóstolo Do Senhor Jesus Depois ele fala Paulo servo E aqui ele fala Paulo prisioneiro Prisioneiro Escravo do Evangelho Eu não luto mais Contra a vontade de Deus Eu estou preso Pelas grades do amor Então como vencer o orgulho? Vamos caminhar em Efésios 4 Primeiro Reconheça que tudo que é bom Vem de Deus Olha o que que Paulo fala no versículo 5 e 7 Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos E em todos E cada um de nós Foi concedida a graça Conforme a medida Repartida por Cristo Ninguém pode conquistar Um direito maior Em Cristo Jesus Porque nele Todos temos as mesmas Possibilidades Todos Todos Há um só Deus Que é em todos Que é Pai de todos Há um só batismo Uma só fé Então o que nós temos Amém gente E isso não nos leva a ser um bando de gente Folgada E sem ocupação E desocupada Inútil Isso nos convida Para uma vida Aí sim que nós seremos relevantes Porque a gente não tem que fazer nada Tudo que você tem de bom Vem de Deus Tudo que você tem de bom vem de Deus Paulo fala Olha De mim mesmo Na minha carne Não tem nada que aproveita Nada que aproveita O que não aproveita O que não aproveita é o que gente Fala lixo Paulo fala assim A minha carne É um lixo Só serve Para ser jogado fora Mas Jesus me salvou Amém Então eu era um lixo Mas Jesus me encontrou E por que que eu sirvo Para alguma coisa hoje? Porque eu morri Lixo E nasci útil Para alguma coisa Diante de Deus Porque ele me deu Uma vida nova Então todos Se você de fato quiser Se gabar de alguma coisa Você vai se gabar De uma coisa Que não foi você Que fez Foi ele que fez Para você ficar humilde Para eu ficar humilde No meu lugar Amém William Shakespeare disse As coisas mais mesquinhas Enchem de orgulho Os indivíduos mais baixos Mas aqui em nome de Jesus Não tem ninguém de baixo Somos do alto Somos do alto Estamos em um lugar mais elevado Estar em um lugar mais elevado É reconhecer que tudo que é bom Vem de Deus Eu não posso fazer coisa nenhuma Então isso significa Que você não tem nada de bom De você mesmo Você não tem mérito Sobre nada Tudo é para a glória de Deus Por isso você não tem direito De dizer algo Sobre quem não tem O que você tem Você precisa de Deus Assim como todo mundo precisa Você precisa de recuperação Assim como todo mundo precisa Você precisa do perdão Da graça Do amor de Deus Assim como todo mundo precisa Você pode dizer amém por isso? Segundo a Coríntios 10,17 Paulo fala Aquele que quiser se orgulhar Que se orgulhe no Senhor Se você quiser se orgulhar De alguma coisa Fala assim Eu tenho orgulho do Deus Que eu tenho Eu tenho orgulho Do que Ele fez por mim Eu tenho orgulho Do poder que Ele tem Que eu me orgulho no Senhor Segundo a Coríntios 11,30 Se devo orgulhar-me Que seja nas coisas Que mostram a minha fraqueza Paulo fala assim Se você quiser ser orgulhoso Então tá bom Seja orgulhoso Na sua fraqueza Então tá bom Você tem liberdade Para ser orgulhoso Na sua fraqueza Como assim? Eu tenho orgulho De ser um pecador Que não tinha salvação A minha fraqueza Qual que é o meu orgulho No Senhor? É que Ele Dê utilidade Para um inútil Esse é meu orgulho Meu orgulho É o que Ele fez Com a minha fraqueza Eu não posso me orgulhar Do que eu conquistei Porque se eu tenho algo Foi Ele que me deu Amém? Vamos pedir para Jesus Colocar a gente No nosso lugar hoje? Você tem coragem De fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração Coração simples agora Fala Jesus Que o Senhor me faça perceber O meu lugar Que o meu orgulho Seja o Senhor Amém? Deus vai te responder Essa oração, tá? Quando você se sentir humilhado Lembre-se de uma coisa Você não é nada Pastor Fabiano No dia do aniversário dele Me deu uma meia De presente Ele fez aniversário Me deu uma meia de presente Aí ele pegou e falou assim Isso aqui É quando eu fiz o meu voto De andar descalço Durante 40 dias Foi no período frio Aí às vezes eu tentava dormir E não conseguia dormir Passava horas tentando dormir Porque meu pé Não se aquecia Porque eu tinha feito um voto Que eu ia andar descalço Não ia colocar nada nos pés Aí tinha hora Que ele perdia a paciência E falava Senhor É só uma meia Aí Deus falava É filho É só uma meia Tá vendo como você não é nada? Aí toda vez Que eu coloco aquela meia no pé Também eu me lembro Do que ele falou Eu não sou nada A gente depende de coisas Tão pequenas Gente Você já viu gente morrer De morte besto? Besto Tem gente que cai Bate a cabeça no meio fio Na guia e morre É ou não é? A gente pode Tá aqui e não tá Daqui a pouquinho Tem gente que tem acidente O carro nem amassa direito A pessoa morre Tem outro que capota Dá 3,360 no ar E é lançado pra fora do carro E sai vivo Fala Minha vida Está nas mãos de Deus Você não é dono de nada Você não é dono de nada Eu não sou dono de nada Segundo Veja os problemas Das pessoas Como oportunidades Veja os problemas Das pessoas Como oportunidades Versículo 6 Dele todo o corpo Então dele É do Senhor Todo o corpo Ajustado e unido Unido por quem? Por ele Pelo auxílio De todas as juntas Então ele nos ajustou Pra que a gente Seja auxiliado Uns pelos outros Cresce e edifica-se A si mesmo Um edifica o outro Em amor Na medida em que Em cada parte Realiza a sua função Gente Sabe o que a Bíblia está dizendo? A gente só é completo Se o outro Fizer a função dele Eu estava vindo pra cá E pensando Gente Olha o que aconteceu Nesse final de semana Na quinta-feira Nós tivemos um jantar De namorados O A3 Aqui Incrível Na sexta-feira Nós tivemos um A festa dos 30 Do UP Que foi Fantástica Lotada Com um monte de gente Que não conseguiu Estar dentro Tinha mais de 200 pessoas Que tinha não Crente Deus se manifestando lá Um monte de coisa acontecendo De sexta-feira Passada Uma vigília da noite inteira Deus se manifestando aqui Hoje um monte de gente Lá no Inspiração Gente evangelizando O dia inteiro E eu perguntando pra Deus Deus Eu não tenho culpa De nada disso É cada um fazendo A sua função E assim nós estamos Fazendo grandes coisas Pra Deus E assim nós estamos Avançando Se cada um Fizer a sua parte Nós temos grandes coisas Se não fizer Não temos Então qual que é a minha Função Quando eu vejo Que tem alguém Mal Se você vê Alguém que está mal O que você pode fazer É o seguinte Eu posso Ajudar Em alguma coisa Que você não seja Um curioso Que você não seja Um que aponta o dedo O mundo não precisa De mais um Pra julgar O mundo não precisa De mais um Pra apontar o dedo O mundo não precisa De mais um Pra sair de casa Pra sair olhando Pra todo mundo E vendo tudo Que está errado Deus já sabe Tudo que está errado Você não é fiscal De Deus não Deus já sabe Deus já viu Todo mundo perdido Na sua sala de aula Deus já viu Seu vizinho chato Que ouve funk Na sua orelha Deus já viu Todo mundo Que precisa de Alguma coisa Deus já viu O problema O problema das pessoas É uma oportunidade Pra mim O problema das pessoas É uma oportunidade Pra mim Eu preciso ajudar Eu preciso amar Eu preciso fazer Alguma coisa Eu tenho uma parte Na situação Eu posso ajudar O meu país Eu posso ajudar Os meus amigos Eu posso ajudar A igreja Essa igreja É cheia de problema É claro Eu e você Estamos nela Tem problema Sim ou não Gente Tenho Então bem-vindo Você vem Pra ajudar A melhorar Tem alguma coisa Que te incomoda Mundo Muito Bem-vindo Ajuda a gente A melhorar O que te incomoda Muito Semana passada Tava uma muvuca Aquele estacionamento Mas graças a Deus Tem um monte de gente Passando frio lá fora Pra organizar O estacionamento Pra ajudar Você chegar aqui melhor Todo mundo Precisa de ajuda Você que é cheio De falar Que está tudo desorganizado Ajude A organizar Faça a sua parte Aonde Aonde você estiver Você reclama Do seu pai Sua mãe E deixa aquela meia Tóxica Radioativa Na sua casa Né Você não consegue Arrumar nem Seu próprio Quarto E fica Dizendo Quem é E quem não é Vamos deixar De ser a geração Mimimi Vamos parar De reclamar E vamos fazer Alguma coisa Quando você reclama De alguém Você devia ter Vergonha Pelo menos Ele fez Alguma coisa Que pode ser Criticada O que você fez? Entendeu? Você fala Eu estou atrás Eu não fiz Nem algo Digno De ser Criticado Vamos fazer Alguma coisa Você fica Criticando Um monte De igreja Que tem Por aí Mas naquela Igreja Cheia de Problemas Tem gente Aceitando Jesus Quantos Você já Ganhou Para Jesus Esse ano? E tem Alguém Virando Noite Orando Lá Quantas Noites Você já Orou? E se você Virar Uma noite Não se Acha melhor Que os Outros Não, tá? Você pelo menos Teve mais uma noite Você escolheu Fazer alguma coisa Você pode Não ter a próxima Foi Deus Que deu É uma oportunidade Um dia Uma oportunidade Para avançar Para amar Então veja os problemas Como oportunidades Olha o que que Martin Luther King Diz Cada dia É o dia Do julgamento E nós Com nossos atos E as nossas palavras Com nosso silêncio E nossa voz Vamos escrever Vendo continuamente O livro da vida A luz Veio ao mundo E a cada um De nós Deve decidir E cada um De nós Deve decidir Se quer caminhar Na luz Do altruísmo Construtivo Ou nas trevas Do egoísmo Portanto A mais urgente Pergunta a ser feita Nesta vida É O que fiz hoje Pelos outros Martin Luther King Fala assim Você tem Você tem Sua vida E a coisa Mais sábia Que você pode Fazer no final Desse dia É perguntar O que eu fiz Pelos outros Hoje Só que muitas vezes A gente termina um dia Se perguntando O que fizeram Por mim hoje Aí você julga Todo mundo Que não fez O que você queria Que tivesse sido feito Fulano não me Cumprimentou O outro Não me ligou O outro saiu E não me chamou Aí você começa a dizer Mas aquele povo Lá é um bando de viado Então não quero saber Aquele outro Lá é um bando de desocupados Aí você começa a julgar Aquele povo Nem crente é direito Tô nem aí Aquela é feia mesmo Tô nem ligando Aí você começa a dizer É porque ela não liga Por isso você fala Que ela é feia Né? É gente Gente Vamos falar a verdade No meio dos jovens Tem muito julgamento Você vê um cara Você fala que ele tá Transando com ela já E se tiver Problema deles O que você tá fazendo Pra ajudar os jovens Aqui não transar Antes do casamento Se você for uma referência Já tá bom Amém ou não amém? Essa igreja Não precisa Jesus não precisa De advogado Jesus não precisa De fiscal Jesus não precisa De juiz Já tem alguém Ocupando essa vaga E o mundo Não precisa De acusador Porque já tem O diabo Jesus precisa De testemunhas De gente De gente De gente que anda Que anda com Deus E que sabe o caminho Que mostra o caminho Para as outras pessoas Quem aqui quer ser testemunha? Quem aqui quer ser testemunha? Quem aqui quer ser cheio Do Espírito Santo? Quem aqui quer ter uma vida Que agrade a Deus? Quem quer ter uma vida Que inspire as pessoas? Quem quer ajudar alguém Todos os dias? Essa é a pergunta Essa é a pergunta Vamos parar de julgar Gente Se a pessoa não deu certo Com você Não é que ela é ruim Não Porque você também Não deu certo com ela Então ela vai falar Que você é ruim E você vai falar Que ela é ruim E a gente chega aonde? Ele é mais ou menos Ela é mais ou menos E eu A fila anda O que é isso gente? Não é que você vai ficar Na fossa a vida inteira Por causa disso Mas a forma de sair da fossa Não é julgar as pessoas não É conhecer Jesus de verdade É ser satisfeito por Ele É ser cheio do Espírito Santo É olhar para as pessoas com amor Porque a sua ex-namorada Vai morar no mesmo céu que você Como é que vocês vão entrar no céu? Você já pensou nisso? Terminei Tem que sair da igreja Não consigo estar no mesmo culto Do que aquele traste Ele vem com a menina E fica olhando para mim O tempo todo E ela faz aquele olhar assim Para mim Sai daqui Nossa Meu Deus Gente Gente Deixa eu arrumar aqui o negócio Aplaudindo Amarrar o cadastro Meu Deus Tá vendo? É bom demais essa igreja gente Tá tudo resolvido Obrigado por vocês me amarem Eu amo vocês também A gente tem que dar risada né Porque é muito pesado É muito pesado Mas é verdade gente Vai ter julgamento Lá não sei aonde Esse lugar aqui Não é o tribunal não O juízo final Ainda vai acontecer Tá bom? Vamos ser bem resolvidos Vamos olhar para as pessoas com amor Você já foi pilantra E teve a sua segunda chance Hoje você é lavado E remito pelo sangue de Jesus E todo mundo que está vivo Tem chance Então não vem dar a sentença final Para quem ainda não tem a sentença final Tem gente Gente eu entrei numa igreja esses dias Que eu vi um pastor Lá servindo Pastor Servindo, ajudando Andando entre os pastores De grande nome no Brasil Aquele pastor Ele saiu nas notícias Há quase 20 anos atrás Como um assassino Ele conheceu Jesus Ele foi perdoado Eu posso dizer que eu sou melhor que ele Jesus que me perdoou Perdoa ele também Aquela cruz Ela não tem limite Para perdão de pecados Não existe pecadinho Pecadão Amém? Julgar para quê? Para quê? Eu não sou Deus Não sou Deus Libera perdão Para essa pessoa aí E pede perdão para Deus Para o tanto de bobeira Que você falou Porque falar bobeira Não vai te levar Para lugar nenhum Vai só piorar O seu estado de fossa É ou não é verdade, gente? Vamos lá Terceiro Veja o melhor das pessoas É difícil Mas olha o que a Bíblia está falando Façam todo o esforço Para conservar a unidade Pelo Espírito Pelo vínculo Da paz Eu sei que o olho da gente Às vezes só vê o que não presta Eu sei que o olho da gente Vê o que é bom na gente E vê o que não presta nos outros Vamos inverter? Vamos ver o que não presta na gente Porque o que não presta em mim Eu posso ajudar a resolver Sim ou não? Agora o que não presta nos outros Nem sempre eu posso ajudar a resolver E se eu não posso ajudar Aí que eu não tenho que ficar vendo Então Vamos inverter Veja o melhor das pessoas Versículo 11 Ele designou uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Em cada pessoa que está aqui no nosso meio Há um potencial Pode deixar o texto um pouquinho na tela por favor Há um potencial para ser apóstolo Tem apóstolo aí perto de você Tem profeta aí perto de você Tem evangelista aí perto de você Tem pastor aí perto de você Tem mestre aí perto de você A gente tem que olhar como Jesus Olha Sabe qual que é a diferença de Jesus? No meio de um bando de gente esquecido Jogado Inútil Ele viu Grandes apóstolos Que iam dar prosseguimento ao amor E a igreja de Jesus Vê depois que está tudo pronto É fácil Vamos ser especialistas Em ver o melhor das pessoas Amém ou não amém gente? Peça para Deus Deus eu quero ser especialista Em ver os melhores Vai chegar um cara aqui Sabe Lascado Você vai olhar para o lascado E vai ver um profeta nele Vai ver um pastor nele Igreja não é joalheria Igreja É o que? É garimpo A joia não está exposta Ela tem que ser encontrada Eu vou ser especialista Em encontrar o ouro aqui dentro Eu vou ser especialista Então vamos ver o melhor das pessoas Veja quando ainda não tem forma Quando ainda é só problema Não fica vendo o problemático não Porque ver o problemático é fácil Porque todo mundo se incomoda Vamos ver o bom do problemático E o problemático é deixar de ser problema Porque eu deixei de ser Você espero que esteja deixando também Ou já tenha deixado Amém ou não amém? E por último Prove todos os seus pensamentos Coloque a prova Sejam completamente humildes E dóceis E pacientes Suportando uns aos outros Em amor O que significa provar? Sempre que vier algo na sua mente Sobre alguém Faça a prova nesse versículo É completamente humilde Estou olhando para a pessoa E estou achando que ele é Um chavequeiro sem vergonha Tem uns que é mesmo Tá gente Mas O que eu vou fazer com essa informação? O meu pensamento é completamente humilde? A minha intenção é completamente humilde? Eu estou sendo dócil? Sejam completamente humildes e dóceis Essa palavra aqui É uma palavra bíblica, tá? Você tem que ser doce com as pessoas Tem gente que tem gosto de vinagre Seja dócil Estou sendo paciente Eu estou suportando em amor Ou seja Isso que eu estou pensando em fazer Vai ajudar ou vai estragar? Então coloque a prova os seus pensamentos Se pergunte se você está agindo da melhor forma Se pergunte que o que você está pensando em fazer é o melhor Quantos entendem o que a palavra de Deus está dizendo aqui hoje? Então diga para você mesmo Ei! Código JMR Orgulho não! Julgamento não! Eu sou dirigido pelo amor de Deus Completamente humilde Completamente dócil Completamente paciente Suportando em amor Faça esse teste sempre Faça esse teste sempre Eu escrevi aqui O meu manifesto contra o orgulho Eu quero ler para você Hoje Deus falou para mim Escreve o seu manifesto Eu tenho algo para dizer por orgulho hoje Você sempre vem me dizer Que todos existem para mim Pois eu estou em uma posição melhor Tenta me convencer De que o meu mundo É o que há de mais importante E que todos devem fazer o que eu quero Você sempre me mostra o pior das pessoas E me diz como uma voz de veludo É inadmissível É imperdoável Você jamais faria isso Quando eu erro Você sempre me aponta Muitas e muitas explicações Para o que aconteceu Argumentando que eu não sou ruim Mas sempre bom E justo Confesso que muitas vezes A sua voz me fez sentir seguro Me fez achar que venci Mas eu não posso mais lutar Essa luta Ela é perdida Eu não sou quem você diz que eu sou Eu e você sabemos Você não passa De um mentiroso oportunista Nunca vi ninguém vencer com você Já descobri o que eu realmente preciso Eu não caio mais nos seus jogos de engano Eu muitas vezes terei que enfrentar O que nunca enfrentei Mas agora também sei Que eu estou em boa companhia É dele Meu salvador Que eu preciso de fato Por isso Hoje eu já decidi que Eu não posso me defender Eu não sou perfeito O que precisa é deixar Que com quem O que precisa é deixar Que quem começou a obra Termine Como ele planejou Eu não vou ocupar O lugar do acusador Eu sou instrumento de vida Amor E reconciliação Eu já decidi Qual é o meu lado Eu não vou mais agir Como juiz Pois sei Quem é o único justo E que a minha justiça Sempre falha Eu decidi Não tentar mais substituir O justo juiz Eu não vou mais olhar As pessoas Com você e minha companhia Dizendo-me que O que elas são ou não Eu não tenho esse direito Pois tenho uma eterna Dívida de amor Por isso darei Sem medida A todos a quem o devo Eu não serei mais enganado Ao meu respeito Eu não aceitarei Suas mentiras Estou sempre a um passo da queda E por isso não posso mais Baixar a guarda Estou cansado De ver os erros Dos outros E me esquecer Dos meus Hoje sei que tem Um intenso trabalho Pela frente Por isso Avançarei com fé Pois preciso da ajuda Do meu Senhor Para me tornar Uma pessoa melhor Pela graça De Jesus Estou aqui E pela graça De Jesus Vou viver Até o fim Está demitido Da minha vida O orgulho Esse é meu manifesto Contra o orgulho O orgulho Não pode mais Continuar Na minha vida Na sua vida Fazendo o que ele quer Você tem que se Posicionar Com relação a ele Lá em Efésios 4 13 a 15 Diz Até que todos Alcancemos a unidade Da fé Do conhecimento Do Filho de Deus E chegamos a maturidade Atingindo a medida Da plenitude de Cristo Propósito é que não sejamos Mais como crianças Levados de um lado Para o outro Pelas ondas Nem jogados Para cá e para lá Por todo o vento De doutrina E pela astúcia E esperteza Dos homens Que induzem ao erro Antes Seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele Que é o cabeça Cristo Amém Feche seus olhos Agora no seu lugar Você pode fazer O seu manifesto Contra o orgulho Você pode fazer Tomar a sua decisão De que você Não manda mais A sua vida De que você